Interrompemos a programação com novas informações do BBB20 e da polêmica da vez do que a maioria dos internautas estão chamando de farsa, exposta pela cantora integrante do reality show Manu Gavassi. É que durante uma conversa da sister dentro do quarto da casa com Bianca Andrade, Manu revela a sua versão de uma polêmica antiga envolvendo o seu antigo relacionamento em um caso de traição por parte do seu ex-namorado. Na conversa com a amiga, Manu Gavassi relata que na época do escândalo a cantora teria pegado seu ex-namorado atraindo com outra mulher na cama e detalha a relação abusiva que vivia com o ex. Em um trecho da conversa, Manu Gavassi diz que seu ex-namorado falava para ela que abre aspas A conversa se estende até ela relembrar da época do escândalo em que ele, o ex-namorado, foi idolatrado pelo Brasil Enquanto ela tratada como Manu recalcada, palavras usadas pela brother Após ela quebrar o silêncio e dar a sua versão da relação abusiva que vivia com o seu ex-namorado O assunto na manhã desta quarta já atingia o topo dos trends do Twitter Internautas revoltados passaram a expor o ator Shai Suede nas redes sociais com quem ela namorou Houve até quem postou a queda em tempo real dos seguidores do famoso em sua rede social Até o momento da produção dessa matéria, o ator Shai Suede não se manifestou mediante o caso Somente desabilitou os comentários das suas duas últimas postagens em seu Instagram E nessa madrugada os novos integrantes da casa do BBB20, Ive e Daniel, bem após a sua entrada no reality Começaram a espalhar as informações para as meninas confinadas que o público do lado de fora da casa Passavam para eles enquanto eram confinados na casa de vidro Porém no meio desse grupo das meninas que ouviam as informações do público dadas a Daniel e Ive Estava Fly Slane de Tocaia Prestes a dar o bote É que bem depois a brother teria sido vista pelas câmeras contando tudo ao líder atual, Guilherme Mesmo tendo combinado o segredo, instrução dada pelas outras meninas Em um trecho da fofoca de Fly Slane ao líder Guilherme, ela diz, abre aspas Eu tô muito destruída Isso porque as informações do público a Daniel e Ive revelavam a eles Todo o lado obscuro e machista dos homens da casa Que iria sair um por um, que elas estavam esquematizando tudo E que Patrick saiu porque era o mais forte E o próximo seria Adson E que Lucas era o pior de todos eles Guilherme, enquanto isso, sem demonstrar reação, ouvia tudo Basta saber qual será o próximo passo do líder mediante essa traição e fofoca de Fly Slane E pra encerrar essa edição de hoje, ainda falando no assunto do momento BBB20 Diversos famosos já mostraram interagir com essa nova edição do reality que está dando o que falar Um deles é o youtuber Felipe Neto, que deixou um ar de mistério Tudo começou com esse post intrigante do Cris Catupiry Em seu Twitter, fazendo um alerta ao público do que seria um futuro escândalo Envolvendo um dos integrantes da casa do BBB20 E seu lado sujo, prestes a estourar na mídia Ele disse Abrindo margem para o primeiro post do youtuber Felipe Neto começando todo esse caso Em sua conta oficial no Twitter, ele disse Tem um, uma participante desse BBB que vocês não vão me ver comentar sobre Isso acontece porque sei mais do que devia sobre a pessoa O que me leva a saber coisas do seu íntimo que pra mim são repugnantes Como não posso trazer à tona, não quero falar nada sobre a pessoa É isso Em resposta a esse post do youtuber de 36 milhões de inscritos em seu canal Dora Figueiredo disse que não existe só uma pessoa Mas duas no reality que tem um lado obscuro que esconde da mídia Sujeira essa digna de cadeia Na casa tem duas pessoas que eu sei de histórias absurdas, nível cadeia Mas não tem como falar, né? Puts, tu sabe de dois? Eu sei de um É nível cadeia também Mas como é Brasil, acaba sendo nível cesta básica Disse o youtuber Eu te mandei áudio falando do outro Eu acho que eu sei de quem você tá falando O outro era mais difícil de saber Terminou Dora No mesmo instante a esses misteriosos posts Internautas instigados passaram a vasculhar tweets do youtuber Na finalidade de investigar de quem da casa do BBB20 Eles estariam se referindo A gente sabe Disse Cris Catupiry em resposta ao primeiro tweet de Felipe Neto E continuou Eita que a porra toda vai estourar Quando estourar vou ter que sair do personagem e confirmar tudo Eu não vou fazer sozinho Logo usuários passaram a perguntá-lo De quem se tratava esse BBB envolto em um escândalo digno de cadeia Ah pronto Fudeu minha vida agora Não vou falar Porque como Felipe disse É uma questão em análise Eu falar algo sobre pode me fuder judicialmente Não vai sair de mim Mas tá perto de estourar Lembrando e fazendo o mesmo alerta Que já já esse escândalo estaria pra estourar Envolvendo um suposto BBB dessa edição E ele encerrou dizendo Espero que vocês entendam o que não é não querer É não poder Como dito antes Eu não posso expor por conta do impacto Que pode causar em uma pessoa que não tem nada a ver com a boda toda Eu só vou falar se essa pessoa me disser Catu, você pode Essa pessoa que manda Ponto Sem mais Cris Catupiry e o youtuber Felipe Neto Não deram mais detalhes de qual integrante se trata Do lado pipoca ou camarote da casa do BBB E você, teria alguma sugestão? Quem é o participante do BBB 20? Ou o que seria esse escândalo que estaria prestes a estourar na mídia Que Felipe Neto evita falar? Deixe aqui nos comentários o seu palpite Aguardamos a sua participação O canal flagrado segue com outras notícias a qualquer momento durante a programação Se gostou, não esqueça de curtir Se inscreva no canal Até logo